Olá pessoal, hoje nós vamos ensaiar o Salmo 15 para o 13º Domingo do Tempo Comum, ano C, na versão do Setor Dia do Senhor da Arquidiocese de Porto Alegre. Obrigado. Para sempre, ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Guardai-me em Deus, porque em vós me refugio, digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor, tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecerá a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Felice eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança, minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Outras versões desse salmo, partituras e cifras estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.